Isso aí, estamos aqui nessa tarde sábado do estúdio do Gibe, do Gibeson. É Gibe. Gibe? É, mas é porque eu tenho dois nomes, né? Um é o Gibeson profissional e o Gibe é o lado mais góspero, né? O cantor mesmo do Gibe. Tem um tempo aí, em geral, falado o trabalho, o seu trabalho. E eu, desde que eu ouvia o Ré Psicular, a gente que está, nós nascemos aqui na Ceilândia mesmo, a gente já ouvia e agora na presença de Deus, serviu o Senhor, a gente ficou mais feliz, mais contente por saber que o Gibe é um irmão que também está contribuído para a obra do Senhor, em Cristo Jesus, faz parte dessa família e aí, hoje, 2019, Deus preparou esse encontro. Para quem não sabe, em 2004, eu estava trabalhando com o Ré P, e Deus me chamou. Então, bem na hora que eu estava trabalhando, Ele permitiu a mudança. Então, acabou que eu tive testemunhos, através das letras, para passar através do Ré P e ficou guardado esse trabalho, 15 anos aproximadamente, servindo ao Senhor, não mexer com nada disso, mas chegou uma hora que Deus falou, não, você tem que voltar àquele chamado que eu tenho contigo desde o princípio. E eu estou aqui com o Gibe, e eu quero que ele fale um pouquinho, quando ele começou a trabalhar com o Ré P, a área das mudanças aí, na verdade, eu estou no meio do rap, foi por acaso, mas assim, não foi um desejo, né? Eu gravava músicas mais gospel, né, do pessoal, mais evangélico e tal, e aí eu inventei de gravar uma música para o Tropa de Elite, né? Eles chegaram para gravar, e aí eu inventei de fazer a música, que a música pegou, né, estourou e tal, como Opala, Sete e Um Azul, né, aí a música pegou, aí veio o Guindaste, né, também, aí eu fiz aquela bombada, aí também pegou, né, e aí o pessoal começou a vir atrás, né, o pessoal começou a vir atrás, aí eu fiquei naquela, e agora? O pessoal do rap atrás, e eu gravando músicas, né, sem ser de rap, né, e aí, naquele tempo era difícil, você não tinha jeito de afinar a voz, você ralava muito para fazer um cantor cantar afinado, era gravando pedaço para pedaço na fita ali, né, de rolo e tal, e não era fácil, e eu, tipo, já estava, era com trauma, com muitos cantores, né, que não cantavam muito afinado, sempre que andava levando aí três horas para gravar uma música, né, uma voz dele, né, e aí eu decidi, eu falei, rapaz, eu vou partir para a área do rap porque é falado, naquele tempo era tudo falado, né, então não tinha afinação de voz, 15 minutos, 20 minutos ali, o pessoal já estava ensaiado, gravava, né, que era falado, né, então, eu falei, então é mais fácil, eu vou para essa área aqui, mas aí logo que eu passei para essa área do rap, começou a vir a tecnologia, os computadores, aí apareceu, né, os pluguinhos de afinação de voz, hoje você afina qualquer cantor, né, tecnologia avançada, é, a tecnologia avançada, ele canta ali cinco minutos direto, depois você vai lá, só afina, perde uma hora mais ou menos, uma hora e meia, mas é melhor, é menos cansativo, né, aí hoje eu já estou ao contrário, porque o pessoal do rap está começando a querer cantar também, aí quem não é cantor quer cantar, e aí você, eu estou tendo muito trabalho nessa área aí, porque eu estou tendo que afinar a voz do pessoal, né, e aí colocar aquele autotâneo que o pessoal está usando, perfeiçoar melhor a voz. Na chegada do trepe, né, muitas pessoas me procuram, porque eu faço muito trepe, né. Fala com você que na minha época a gente não tinha isso, né. A gente ouviu o rap da época, da década de 90, fosse o que mais a gente ouviu, né, tanto nacional como internacional, e agora tem esse trepe que é uma levada minha, bem, né, um rabo, um lento, né, dessa... É, já, muita melodia, então o pessoal está querendo cantar, alguns conseguem cantar mais ou menos no tom, mas outros não, então você tem que afinar e vai lá e coloca, volta a tânia e fica bonito, né. E agora eu estou querendo é voltar agora para o outro lado, já de novo, porque já que eu estou tendo que trabalhar muito nessa área de afinação de voz, eu estou, né, estou voltando devagar e agravar as músicas minhas sem ser rap, né. Assim, então, mas hoje está as duas coisas, eu ficava com medo na época também, que era, a igreja era muito tradicional, então chegava o pessoal ali para gravar uma música, né, uma pessoa ali da idade dessas igrejas tradicionais, né, aí de repente chegava o pessoal do rap, com bermudão, o pessoal maloqueiro, já pensava que o cara era bandido, né, e eu também perdi o medo, eu pensava que realmente o pessoal era, né, gente ruim mesmo, né, mas aí eu vi que na verdade a maioria, 90 e 5% são pessoas que trabalham mesmo, sabe, ralam ali para poder gravar a sua musiquinha, servente pedreiro, pedreiro, e o pessoal vem ralando, eles são os trabalhadores de verdade, né, inclusive eu levei menos calote com esse pessoal do que na verdade na época que eu gravava, sem ser rap, né, assim, eu tinha muito trabalho, inclusive... Os monstros ao contrário, né, até a população pensava. E hoje eu uso isso aí também para pregar rocha ali para eles, né, é assim, eu levo para muitas pessoas aqui, de repente eu só vejo a notícia, falando e tal, não é que não está mais não, que virou frente. Olha aí, eu me alegro, né. Uma bênção. A gente cresceu, Ghibi, nessa cultura de hip hop, eu lembro que era muito novinho e o cara da frente já tinha ex, acho que foi um dos pioneiros, ex, Jamaica, aí eu que pedi a fitinha emprestada para ele, eu vi no escorte da minha irmã. Aí tinha Dina Di, eu não sei se a geração conhece Dina Di, confidência de apresenta, então aí a gente, aí foi, e a gente andava na nossa época, era assim, gome, não existia. Todo mundo disse gome, né. Aí quando eu entrei na igreja, eu tinha boné, bermuda prata, e aí eu vi o fio, eu tentei costar alguém alinhado, eu tentei não dar, né. Aí comecei a trocar, passou um momento difícil, porque eu não tinha essas roupas, né, quando você se converte, você perde tudo, né. Então, assim, eu sofri um preconceito na época, mas graças a Deus eu tive pessoas assim, que apoiaram, sabiam de onde Deus estava tirando, e acreditaram na chamada, e aí eu tive força para enfrentar as transições, não trocar minhas roupas. E aí Deus deu, aí comecei a dar uma perninha, baixar o cabelo, mas aí você vê, né. Chegou um tempo e Deus falou comigo, Ele falou comigo, sua igreja é jovem, você tem um rebanho jovem para ganhar, e esse jeito que você está aí pode atrapalhar. Porque assim como tem o preconceito, assim, das pessoas com rap, do jeito que o rap existiu, a cultura hip-hop, da parte do pessoal que está no rap lá, no mundão, tem o preconceito com aqueles que vem todo alinhado, com bíblia, já acho que vai... Então eu comecei a mudar um pouco, montar as roupas mais casuais, calças tais, calças jeans, e fiquei mais à vontade, eu não sabia que isso era um plano de Deus. Quando, de repente, depois de quase 15 anos, Deus fala, o trabalho é rap, eu achei o meu caderno antigo, no meio das coisas, e quando eu leio, eu estou ministrando. Então, se isso aqui não vai se perder. E foi promessa de Deus. A minha esposa hoje, que era a pastor do ministério, eu fui a primeira ouvida da igreja, ela não sabia que eu tinha as leituras, ela falou, vejo você compondo, você vai gravar para o Coro de Deus. Mas olha como é que são as coisas de Deus. Não é da noite para o dia, até isso é importante. Em 2004, eu recebi a promessa, agora em 2019, nós estamos, e agora eu vou trabalhar ela. Então, o tempo não é nosso. É de Deus, e eu creio que esse tempo me amadureceu, porque se eu fosse para esse lado, antes da hora, eu poderia errar o caminho. Não, logo a mente mais madura, mas, eu vejo que agora é a hora. E, a gente não falou, mas, eu sempre, embora, a unção que eles acham que a gente recebeu, eu sempre gostei de ser chamado de ministro. tanto que o nome, você vê, o ministro. Por quê? Porque eu olhei, busquei em oração, lendo ali as cartas sobre o ministro do Evangelho, e vi que ministro significa o enviado, alguém que serve, alguém maior do que ele. Isso está muito perfeito para nossas vidas. Nós somos ministros, nós servimos alguém maior, nós somos enviados em nome de outro que é maior que a gente, nós não fazemos a nossa vontade. Tem gente que pensa que ministro é só pregador, não, mas, quando você está servindo, o reino de Deus, você é um ministro. Se prega com atitude, com louvor, com palavra, com ordem da igreja, né? Então, o ministro, o alvo Ventura e Ventis, eu creio que nós vamos fazer esse alvo aqui com o Gibe, mas, está muito bom, o irmão Joel, sou aí, depois a gente arrumou um código de nome para ele. Mas, Gibe, você também prega, inclusive agora, eu estava dando as respostas do pessoal da Bíblia, né? O pessoal sempre me liga para tirar o nosso... Graças a Deus, o Senhor tem nos levantado assim, para não deixar o pessoal cair no engano, né? Porque nós estamos vivendo dias em que está se cumprindo a palavra, o pessoal, o pulseiro não ouviu, estão cercando de mestre, está cheio de gente tentando falar da Bíblia e, na verdade, estão desviando muitas pessoas do caminho do Senhor, né? E, por não entender as escrituras, muitos estão deixando vindo com o mundo, eu conheço muitos, né? Então, assim, Deus tem me dado essa sabedoria para combater essa onda de ensinamento de todas as formas, né? Que tem por aí, né? Então, glória a Deus, por isso, né? E uma das coisas que eu aprendi é que em tudo, Deus, ele pretende encher. A Bíblia diz que a igreja, ela é a plenitude daquele que enche todas as coisas. O desejo de Deus é encher toda a terra com a sua plenitude. Aonde? Na música, na política, seja onde você estiver, na justiça, no executivo, empresarial, político, Deus pretende encher todas as coisas com isso, porque a igreja é a plenitude dele. Glória a Deus. Então, o Senhor colocou a igreja aqui pra gente cumprir o seu propósito. Então, vocês que cantam, né? nessa área, Deus pretende encher com a sua palavra através do rap também. Assim como tem cantores que cantam, certamente tem cantores que a Deus é conta. Não, Deus pretende encher tudo, né? Tomar de conta de todas as áreas, né? Seja da área do reggae, seja do rock, seja de tudo, Deus pretende encher todas as coisas. Enchar com um canal, né? Com Ele mesmo, né? Enchar com um canal pra anunciar o evangelho. Essa visão é muito, a visão de Deus ela é missionária, ela rompe barreiras. E eu fiquei muito tempo dentro, sempre fiz missões, é claro, mas eu fiquei muito convendo dentro. E como o rap mostra o cotidiano das sociedades às vezes mais baixa, a grande maioria, e as sociedades baixas convivem com violência, opressão, família desestruturada, quando Deus falou pra eu voltar a esse trabalho, eu lembrei, que eu falei, eu não posso esquecer que eu estou na igreja, Deus me livrou pela sua infinita misericórdia, mas tem tem jovens morrendo no crime, nas drogas, e essa arma ela é importante, o rap é poderoso pra alcançá-los, pra levar, eu vou te falar qual foi o dia que eu já ouvia missionários entregando pra mim, fui evangelizado, aconteceu umas coisas muito estranhas na minha vida, assim, espiritualmente, se você falar, tem gente que vai achar que você é duro, eu sei que uma experiência, é verdade, eu fania, coisas assim, de gente falar que o amigo sumia, a pessoa vê também, mas assim, o que me marcou, eu estava ouvindo o APC16, a segunda revatura, que a introdução fala do, está chegando o dia, aí fala da periferia do traficante, então, a voz do pregador não era a voz dele, era a voz de Deus, porque aquela voz que eu estou falando que as pessoas que faziam aquilo e eu descer ao inferno, então, eu aliviei, eu estava na noite, estava daquela forma, limpiamente, me veio um remorso, me veio uma vergonha de mim mesmo, sabe, veio, assim, me senti um zero, do zero, do zero, do zero, e fiquei até a morte, tentei até que eu quero tirar a minha vida, mas eu não sabia que aquilo gera um convencimento do Espírito Santo me abrindo os olhos, porque quando ele falava, a palavra que, oxe, o traficante que vendeu a luz, inclusive, a morte para o seu próprio irmão, então, eu lembrei de pessoas que cresciam comigo jogando bola e hoje a mãe chorando, né, você sabe, você fez parte daquilo e, e aí foi assim, através do rap, entrou melhor na minha mente do que eu vivia no rap, então, para quem curte o rap, você vê essa geração atlética, mas tem um pessoal que gosta, eu creio que vai vir como um instrumento de resgate, reflexão, assim, aqueles que estão pensando, acho que a música está chegando na hora certa para tirar logo, Deus fazer a obra, seifar logo as revistas das colitas porque ele está voltando. Pois é, então, se falando um pouco aqui, a gente orou nesse sentido, eu conversei com o Joelso, a gente vai atrás do produtor que eu vou também, aí, a pessoa que ele conheceu indicou o Gile, e eu conheci com os lindos Bosco, indicou a mesma pessoa, então, aí nós chegamos juntos e aí, quem você conseguiu? Aí eu consegui fulano, aí eu falei, mas que como é a mesma pessoa que eu já estou falando? a Flitão é o mistério de Deus. É obra de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Aí a gente veio aqui e foi estar em um rápido azar a Deus, o tema do Abbas Múscula, vamos falar de Renascença, porque eu falo muito da experiência do novo nascimento ali, eu saio daquela vida e já enxergando Cristo, já enxergando que tinha algo melhor, então, é bem testemunho, vai falar muito com as pessoas que estão precisando de Deus e sair de alguma forma desse mundo. Inclusive, esse trabalho aí que está passando aí no fundo, você pode dar uma metade, é uma das músicas, né? Tá? Esse aí é um cara, a voz dele é super boa aí para as becas, tem talento. Então, é isso aí. Se a gente puder fazer, a gente quer fazer, né? Para a glória de Deus. o Senhor, o meu desejo é um dia gravar só o pessoal evangélico, né? Parar com, gravar os outros estilos, mas, infelizmente, a gente precisa viver, pagar a dita, pensar todas as ações. A gente tem que trabalhar para ser sustentável. E a obra também, né? Mas o meu propósito é viver na obra, trabalhar para a obra de Deus, para poder fazer 100% as coisas de Deus, né? Assim sejam vocês também, né? É verdade. Vai ser engraçado, porque, assim, a gente tem tanto tempo orando, lendo a Bíblia, estudando, se preparando, pastoreando, aí, de repente, você volta, fica à vontade, comendo um lenço, faz aquela forma ali. Então, assim, para mim, está sendo muito legal. Porque eu, eu tirei uma palavra em relação ao teu segundo a Coríntios, capítulo 10, falo falando das pessoas que achavam ele carnal pela simplicidade dele. Mas ele não era carnal, era espiritual, aí Deus ficou comigo, que é assim mesmo. As pessoas, talvez, assim, acham que a gente despreza, para ser o ministro de Deus, ser crentes e prever o Evangelho, mas o conhecimento que Deus nos dá não é para a gente subir, é para a gente abaixar mesmo. essa que é a essência do Evangelho, é para ficar mais simples. Na verdade, quando você se apresenta muito forte para as pessoas, elas tendem a se afastar de você, porque você é muito grande, muito forte, então, Paulo, depois sabe, ele falou, eu estive no meu de vós, uma presença desprezível e fraca, para poder justamente os irmãos se achegarem e falarem, não, Paulo é como nós, né? e aí ali Paulo poder edificar os irmãos, conseguir ajudar, mas quando você se separa, se acha muito grande, diz, eu sou de, eu sou de servos, eu sou de Paulo, e aí os irmãos se afastam completamente. Pois, é isso aí, Deus deu na palavra, Gilles, é assim, muito legal, porque o Espírito Santo, ser dirigido por ele é muito bom, porque você tem força, porque geralmente quando você escolhe Deus, você não vai ter muito apoio, isso é a verdade, você já tem que saber disso, exatamente. Se você esperar muita apoio, você não vai achar, mas se você tem um norte que é Deus, você vai confiante. E isso falou muito comigo, como grego para alcançar os gregos, como judeu para alcançar os judeus, ele tinha bárbaros na época, tinha toda aquela cultura, então eu estou vendo isso, que eu vou ter mais facilidade de se aproximar as pessoas, as pessoas conseguirem conectar comigo. Isso aí eu acabei de falar hoje com o pessoal, essa questão de Paulo se fazer judeu, ele circuncidou, algumas pessoas estavam perguntando se poderia cumprir algumas coisas da lei, eu falei, depende do objetivo, Paulo ele mandou circuncidar Timóteo, ele era contra a circuncisão, mas ele circuncidou Timóteo porque ele queria alcançar os judeus, então muitas vezes a gente pode usar algo da lei, alguma coisa, até do pessoal do rei para poder alcançar ele o possível. O amor, Jesus mostrou isso, que o amor é maior do que a religião, a religião, ela trava, eu costumo falar que a palavra de Deus nem sempre é o que está escrito, assim, embora é o que está escrito, mas dependendo da situação que você está usando, ela pode ser tropeço, por exemplo, Paulo ele falou que ele rejeitou as ofertas da igreja em Coríntios, porque lá já existiam muitos falsos apóstolos, e os irmãos estavam julgando já Paulo por viver, recebendo salário deles, e Paulo rejeitou, quer dizer, era um direito, Paulo tinha um direito, era uma verdade bíblica, mas por causa da edificação Paulo disse que rejeitou essa oferta dessa igreja, mas aceitou das outras, então a verdade aqui, você vê, qual é a verdade aqui? Que para um, se ele recebesse, seria tropeço, e para outros, que ele recebesse, seria edificação, então a gente sempre tem que ir pela edificação, então não pelo algo, uma letra, uma religião, não é assim, Paulo poderia falar, negativo, eu tenho o direito de receber o salário de vocês, já acabou, está escrito, tanto que na igreja filipense, ele agradece a igreja, aí ele fala assim, tudo me é listo, o que é que era listo? Era o que Deus tinha falado para ele, mas nem tudo convém, então dependendo, o que a palavra está falando para nós, nós temos que ter sabedoria, para não, né, tornar tropeço com os outros, e para alcançar.